Jesus Cristo Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos pra você, pra mim também O nome de Jesus é doce Traz com sua paz e alegria Cantando essa melodia Jesus, Jesus, Jesus O nome de Jesus é doce Traz com sua paz e alegria Cantando essa melodia Jesus, Jesus, Jesus Subindo, subindo, subindo para o céu eu vou Tristeza não vai comigo Porque Jesus já me libertou Joguei a tristeza fora Em paz, agora contente estou Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos pra você, pra mim também O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso Grande é o amor de Deus O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso O amor de Deus é maravilhoso Grande é o amor de Deus Tão alto que eu não posso estar mais alto do que Ele Tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que Ele Tão amplo que eu não posso estar fora dEle Grande é o amor de Deus Tão alto que eu não posso estar mais alto do que Ele Tão baixo que eu não posso estar mais baixo do que Ele Tão amplo que eu não posso estar fora dEle Grande é o amor de Deus Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza vai, a alegria vem Quando Ele passa, tudo se transforma Vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também Jesus Cristo está passando por aqui Jesus Cristo está passando por aqui Quando Ele passa, tudo se transforma A tristeza vai...